Oi, tudo bom? Tudo pra cima aí? Hoje esse vídeo é resenha deste livro fantástico que eu sou viciada em Beck e Bloom, gente. Esse daqui conta a história, a lista de casamento de Beck e Bloom. É o terceiro volume de toda uma série aí de livros que tem, né? Eu vou ler aqui rapidamente pra vocês a sinopse. Pela primeira vez, a vida de Beck e Bloom parece estar nos trilhos. Ela conseguiu um emprego de consultora de compras, ó, maravilha, né? No qual gasta o dinheiro de outras pessoas e ainda paga por isso. Mora num ótimo apartamento em Manhattan com Luke, o homem de sua vida com quem abriu até mesmo uma conta conjunta. Então Luke a pede em casamento. E a confusão se instala à vida do casal. A mãe dela quer um casamento na Inglaterra, a sogra, uma festa de cinema em Nova York. Beck precisa escolher onde vai se casar. Mas não consegue! Perdida na preparação de listas, de presentes, de provas de vestido e escolhas de buffet. O tempo vai passando e ela de repente percebe que está em grandes após. Pra variar, né, Beck? Como conciliar duas cerimônias no mesmo dia, na mesma hora, em dois continentes diferentes? Tudo bem, o noivo é o mesmo. Mas será que ele vai resistir à tamanha confusão? Essa história foge um pouco, né, ali do primeiro e do segundo livro, aonde a Beck está comprando, comprando, comprando compulsivamente. E ela se vê em grandes problemas devido às suas compras. Neste livro, ela está em grandes apuros porque é a Beck, gente! A Beck é um ser humaninho muito louca! Primeiramente, a Suzy e o Tarkin. A Suzy é amiga dela, já apareceu lá no primeiro livro. Eles se casam, eles são primos de primeiro ou segundo grau, se não me engano. E assim, gente, a Suzy tem uma festa de princesa. Porque o Tarkin, né, ele é de uma nobreza e tal, lá na Inglaterra. A Beck é madrinha de casamento da Suzy. Ela e o Luke vão pra Inglaterra ver aquele casamento maravilhoso. E ela fica, uau, casamento. Só que, lá em Nova York, em Manhattan, ela e o Luke já vivem juntos em um apartamento. E eles têm uma conta conjunta, gente. E essa conta conjunta é uma loucura. É uma conta que está sempre sendo extraviada, gotas de café tá caindo no extrato, manchas de comida. Alguma coisa sempre acontece no extrato pra Luke não ver no que a Beck está gastando o dinheiro da conta conjunta. Porque a conta conjunta são pras compras de necessidade do lar, necessidade da casa. E a Beck, ela acredita que compras na Mil Mil é super uma necessidade doméstica. Como ela não pode cozinhar linda, deslumbrante, né? Ela tem, ela tem esse direito. Então, ela acha, assim, né? Aí tem esse pequeno probleminha aí de compras, mas não é tão grande assim. Porque ela fica muito feliz gastando dinheiro das mulheres que vão lá procurar consultoria com ela na loja que ela ama, né? Uma loja que não é que vem o casamento da Suzy, que eles vão pra Inglaterra e ela fica deslumbrada com aquele casamento. Então, assim, ela quer casar com o Luke, mas ela não quer por pressão no Luke. Então, ela, assim, começa a dizer, né? Ai, mas pra que casar? A gente já mora junto, né, Luke? Mas lá dentro, ela quer casar. Ela tá assim, Luke, eu quero casar, Luke. Me manda logo o pedido de casamento. Mas ela quer ser afina. Ela não quer que o Luke perceba que ela quer casar. E daí o Luke começa a ficar naquela, né? Puts, mas... Será que eu peço ela em casamento? Ela tá dizendo que nem acha necessário casar. Que casar é uma coisa tão... Ah, inadequada. Que não há necessidade. Mas, então... A lista de casamento é porque o casamento vai acontecer. O Luke a pede em casamento num momento muito bonito e tal, que, né, vocês vão encontrar aqui dentro do livro. Então, gente, a Beck fica empolgada, fica feliz. E a mãe dela fala, filha, você não vai precisar se preocupar com nada. Você me dá a carta branca que eu vou organizar a melhor festa aqui em Londres. Vai ser a festa do ano, a festa mais maravilhosa que vai ter por aqui. Você vai ser a noiva mais linda, Beck. Inclusive, com o meu vestido da mamãe, Beck. A Beck já fica, né? Ai, meu Deus. Então tá bom, mamãe. Organiza tudo aí. Eu vou voltar embora, né, e tal. Então você fica, prepara tudo bonitinho. Os convites, o buffet, enfim. Tudo você aí, mamãe, pode fazer. Aí eles voltam, né, pra Manhattan. E a sogra dela aparece, gente. A sogra dela é uma pessoa muito má. Uma pessoa muito não legal com a Beck, sabe? E também ela não é muito legal com o Luke, não. Com o próprio filho, aquela lá, aquela mulherzinha, sabe? Aí, ela, poxa, é o momento da sogra pá, né? Se aparecer. Porque ela é riquinha, famosinha. O Luke é rico, famoso, empresário, blá, blá, blá. Então, ela fala assim, Luke, Beck, vocês precisam da cerimônia. Vocês precisam se casar em Nova York, porque tudo acontece em Nova York. Não tem que ir pra Inglaterra se casar. Você pode se casar aqui no Plaza. Aí a Beck, né? Ui, no Plaza? Vamos lá conhecer, então, né? O Plaza. E, gente, a Beck se envolve totalmente com o Plaza, com o casamento no Plaza. Aí, ela tá lá com a sogra vendo o tal do Plaza. Nisso, já tá uma mulher lá pra organizar tudo, tudo, tudo do casamento. E existe um contrato de casamento. E, assim, gente, a gente tá falando de uma mulher rica, né? Rica. Então, imagine que a quebra desse contrato vai ser uma coisa absurda, na qual a Beck não vai ter condições. E, assim, a Beck se envolve nas atrapalhadas da vida dela, né? O Luke, gente, ele não tem que pagar, ó, por uma quebra de contrato por causa das loucuras de Beck. E, assim, o Luke fica, né? A gente vai casar no Plaza? Então, você vai cancelar o casamento na Inglaterra? O que vai acontecer? E a Beck fica ainda mais louca, né? Em toda a história aqui. Porque a mãe dela tá lá organizando o casamento na Inglaterra. E a sogra, que não é a sogra, né? É uma cerimonialista lá, uma pessoa organizadora de festas, tá organizando tudo. Gente, e a Suzy, amiga dela, começa a ficar louca. Tipo, Beck, o que você tá fazendo? Você vai estar com o casamento todo marcado aqui. A tua mãe tá organizando toda a festa aqui. Você tá organizando uma festa aí. Você tem que decidir. Você tem que falar logo de uma vez. E, gente, a Beck tenta falar pra mãe dela que ela prefere se casar na Inglaterra com luxo e glamour. Mas ela não consegue. Não dá, sabe? A mãe dela tá muito envolvida sentimentalmente falando. Então, aí fica o grande conflito da Beck. Aonde que ela vai casar? Lá na Inglaterra? E ter um contrato milionário de quebra que ela vai ter que pagar não sabe-se como. Ou ela fica aqui nesse casamento pra não ter que pagar quebra de contrato nenhum. E magoa totalmente a mãe e o pai dela na Inglaterra. Gente, é uma história absurdamente maluca, maravilhosa de se ler. Porque a Sophie, gente, tem uma escrita que você lê e você não se cansa. É uma escrita gostosa, sabe? Uma coisa muito boa. Eu gosto muito dos livros da Sophie, gente. Muito leve, assim, sabe? Então, se você já leu o primeiro, leu o segundo e achou muito repetidas confusões, de compras da Beck, nesse você vai amar. Porque a confusão da Beck é com o casamento dela, gente. Então, assim, é muito bacana. Vale super a pena a leitura. Eu já tô de olho pra comprar o quarto livro pra poder ler. Porque eu estou amando acompanhar a vida de Beck. Então, eu te convido a se inscrever nesse canal. Porque tá sempre acontecendo resenhas de livros por aqui. E logo, logo aí teremos o quarto volume. E eu também te convido a ativar o sininho de notificação. Porque isso é muito importante pro YouTube te entregar os vídeos novos postados por aqui. Vou te aguardar no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau. 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 E aí